Música Oi gente, tudo bom com vocês? Tô muito cansada que eu acabei de gravar o vídeo Hoje vai ser vídeo de playlist mais dança Eu sei que eu não sei dançar e muita gente vai falar Ah, você não sabe dançar, gente Eu não sou dançarina Mas toda vez que eu apareço aqui na internet dançando As pessoas começam a criticar E eu fiquei pensando, gente Pra você dançar você tem que ser profissional? Não Então esse vídeo é pra você aí que não sabe dançar Pra se identificar comigo Pra gente se divertir Porque eu acho que a dança é isso, é diversão Não importa se tá bonito ou tá feio O importante é que você tá se amando Eu tô suando Tá muito quente Então vem comigo acompanhar esse vídeo A primeira música chama-se Sweet Que tá super bombando Eu amei quando eu ouvi a primeira vez Tô dançando muito Essa música é do Pablo Vitor Acho que é assim que se fala Chama-se KO Essa música é demais É demais, é sério Essa música eu adoro Ela é muito assim, festa Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a dona Fui aluna Foi que eu Próxima música é Bumbum Tantan Tantan Próxima música é Bumbum Tantan Do MC Fioti Gente, essa música Eu acho legal a batida Essa música é a Maradinha da Anitta Que lançou essa semana E cara, eu adorei essa música Muitas críticas pra essa música Mas eu gostei Eu gosto de Anitta Gosto das músicas dela Eu acho que essa aí também ficou super dançante A próxima música é do Bruninho e Davi E essa boca aí Essa música Essa boca Essa música eu acho ela muito legal E eu lembro muito do Cruzeiro que eu fiz Porque tocava demais essa música lá no Cruzeiro E eu gosto muito dela Eu acho super legal E essa boca aí Ela só falou também Beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí Ela só falou também Beija, beija Eu sei que beija Lembra esse que é vinho Explosão Eu sei que essa música tá velha Mas eu queria colocar aqui na playlist Que eu gosto muito dessa música Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão A próxima música é da Lesha Vem que eu tô querendo Essa música também acho que é o lançamento E cara, essa música é muito legal Eu não gosto muito Não é que eu não gosto muito da Lesha Assim, eu gosto Ah, não acompanho Mas essa música eu gostei Tô querendo a noite toda Muito beijo e pouca roupa Sua boca na minha Teu corpo no meu Só você e eu Vem que eu tô querendo Não podia faltar a música louca Da Anitta com a Simone e a Simaria Gente, eu confundo o nome delas Eu amo essa música Eu amo ela Eu acho que eu já tô amando ela Nunca e nunca enjoo Cadê você Que ninguém viu Que é de um kit princesa Com maquiagem, com produtos Com look do dia Com coisas lindas Que eu tenho certeza que você vai amar Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Irem lá participar do sorteio Ou vocês podem ir lá no meu Instagram Que também tem informações por lá Tá bom? Beijo Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau